Amores, hoje a gente vai gravar uma tag super legal Olha o que tá gravando comigo Minha mãezinha, a produção tá ali Que é minha irmã E a gente vai gravar uma tag super legal Que a produção deu uma ideia assim do nada E a minha mãe tava chegando em casa com a tag E a gente falou, vamos gravar essa tag agora A tag é cru ou cozido Ou seja, vocês vão saber o que a gente prefere A gente prefere o alimento à produção Que escolheu todos os 20 alimentos E aí vocês vão ver se preferem cru ou cozido E é isso a resposta do outro Claro Então, bora pro vídeo Ah, antes, deixa o seu like aqui nesse vídeo já Porque tá muito engraçado esse vídeo Se inscreve no canal se ainda não for inscrito E vai lá, produção começa Vocês preferem ovo cru ou cozido? Cozido, todo A gema toda cozida Você gosta de uma gemia mole de parte É, mas... Ali é cru, minha filha Eu prefiro o ovo todo cozido Não gosto de um bradinho Nossa, é uma longa, não Vocês preferem peixe cru ou peixe cru cozido? Cru Cru, peixe cru É, não sei, velho Eu comprei salmo, salmozinho também cozido Eu gosto muito Eu vou deixar o aracujá Eu prefiro peixe... Sashimizinho gostoso, né? Atom Eu amo Próximo Feijão cru ou cozido? Ah, feijão cozido Você tem algum tipo de feijão cru? A gente come Tá, feijão cozido Espinafre, cru ou cozido? Cruzinho Cozido também Bacon, cru ou cozido? Nenhum dos dois Nenhum dos dois Mentira, mas acho que o baconzinho naquele hambúrguer, quando você tá naquela dieta, no off daquela dieta, tem que ser gru Ah, eu me acabo, não tem coisa Batata crua ou cozida? Tem que ser cozida É, porque eu tenho batata ralada, né? Mas eu nunca comi um negócio É, eu tô comendo cozida ou cozida Beterraba cozida ou crua? Beterraba Beterraba Crua Beterraba crua Crua, ela é crua Com melzinho É Eu não gosto dessa receita, não Cenoura crua ou cozida? Eu gosto dela muito crua Muito crua Eu gosto de cozinhar a cenoura e depois botar mais fry, então ela cozida E eu cozida Feijão, tipo, al dente Al dente, olha isso Lagosta crua ou cozida? Pô, a lagosta tá até em falta aqui Ah, eu gostei porque eu não tomo a lagosta Cozida Mas tem que ser cozida, né? E o coco, cru ou coco cozida? Eeeeee, coco cru Existe coco cozido? A gente faz o leite de coco cozinhando o coco É Tipo, água quente acaba cozinhando o coco É, mas o coco cru Bolo, tipo, bolo você bota o coco lá dentro, cozido Rapaz, você quer dúvida? Eu não sei Cozido Cozido Próximo, vai, cadê o que seu? Vai, próximo Brócolis cru ou cozido? Eu amo brócolis Mas ele também é al dente Cozido Porque ele faz ficar al dente e tem que cozinhar É, mas... Mas tem que cozinhar Menos cozido Agora cru Agora você sabe que nos Estados Unidos a galera come brócolis cru É Lava e come? É, eu lavo e como é o nome? A absorção de nutrientes é muito melhor, se é meio cru, do brócolis cru Mas eu prefiro cozido E a cebola, crua ou cozido? Cozido Crua só se for a roxa Eu gosto de cebola roxa, crua Eu gosto de cozida Ai, é, e a mãe cola, você sempre vê que eu boto no meu stories Papel de alumínio É, não foi alumínio Cozido, cozido E quiabo? E quiabo, cru ou só sua ensalada, né? Eu gosto de granhado Granhado Cozido, é no caso Frango, cru ou cozido? Cozido, cozido Macarrão, cru ou cozido? Não, mentira Cozido, cozido Milho, cru ou meio cozido? Cru? Acaba de gordo, não é cru Cozido, não precisa cozido, cozido Abacate, cru ou abacate cozido? Menino Cru Cru Assim, uma vitamina, né? A gente também gosta de abacatada, né? Abacaxi, cru ou cozido? Ai, cozido a sal no forno O canel Uma delícia E pra finalizar Uma carne crua ou a carne cozida? Cozido assim, né? Mas você gosta daquele kibe árabe? Aquele kibe não, daquela carne... Como é a nome daquela carne árabe? É o kibe mesmo, Flávio É o kibe cru É, eu acho que é bem pesado, né? É, mas eu prefiro carne cozida Agora, quando a gente come um churrasquinho Eu gosto dela assim mais profundo Uma hambúrguer Mal passada, no caso Uma hambúrguer também, uma passada Eu gosto dela Então, e aí? Cru ou cozido? Eu gosto de crua Mas eu gosto de carne cozida Eu gosto muito É Amei, faz coisa Agora vocês já sabem As nossas preferências Se vocês quiserem mais desse tipo Deixa nos comentários outro tipo Frito ou assado, né? Tem outras ideias, gente tem eles Deixa nos comentários que a gente vai responder pra vocês Não se esqueçam de dar um like nesse vídeo Se vocês gostaram da presa e da minha moezinha A gente vai gravar mais vídeos juntas E beijo e até o próximo vídeo